A CIDADE NO BRASIL 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 A sua história foi forçado, é isso, cê leu eu com um desenho animado Mano, vai vendo, eu agradeço e digo amém Porque eu tava de chinelo, hoje o flow-it tem Aê, quer falar que eu li do desenho animado? Nesse passo, meu parceiro, aí, você tá errado? Não foi no desenho que eu li, não um desenho animado Eu li de uma capa da revista, da revista do enquadro Mas esqueça minha roupa, e assim por acaso tá cego Seu o flow-it é flow-it desde quando era chinelo com prego E você sabe disso, desde o começo das batalhas E como você tá tentando ganhar com esse seu argumento de canalha Mano, eu nunca vi um preço, já volta o preço de vitimista Tava vendo o quanto que esse cara, eu represento o MC na pista Só pra você entender, que a ideia dele é feia Seu chinelo tem prego e você, irmão, igual um prego na areia Eu já vi um prego, falo assim, uma coisa eu já sei Não foi você que falou na batalha passada do Fernando Holiday E o quanto que você arruma nada Você que inventa argumento, tá caindo nas suas próprias decoradas Barulho, barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Jasperon Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do flow-it Jurados, três, dois, um Final votação agora, certo? Barulho, barulho para Jasperon Barulho, barulho para o flow-it Só pra confirmar, mão direita Jasperon Mão direita flow-it Jasperon passando para a final, certo? Barulho, barulho para o flow-it Só pra confirmar Barulho, barulho para o flow-it Barulho, barulho para o flow-it